Abusada Abusada A saca profissão das minas Abusada Outro Outro Abusada E agora o reteca vai O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Destruz-tilema Body for a B Mama Chup Chup Rasta para e fila Chup King of Kings, Lord of Lord Conquering Lion from the tribe of Judah Yo Yo, check out this year of one Heal it in the nation version Respect all Ganja crew Ja, yeah man Conquering Lion Vibration J'ai joué l'Espi, bro Ja, man Non Oh yeah J'ai joué l'Espi